Tem Samba Temos mais que respeitar Cada um com seus valores Cada um no seu lugar Cada um no seu quadrado Cada um na sua linha Cada um no seu gingado Sua escola e fantasia Cada um com o seu santo Seu axé, seu olorum Cada um com o seu encanto E todos somos cada um Chega pro lado de cá Vem samba É gente da gente De todo lugar Bate na palma Dá mão pra afirmar Tem samba novo no ar Tem samba novo Chega pro lado de cá Vem samba É gente da gente De todo lugar Bate na palma Dá mão pra afirmar Tem samba novo no ar Tem samba novo aí Um samba bom de cantar Pois a boa de ouvir É a nossa bandeira no ar Salve os compositores Isso é bom Temos mais que respeitar Isso é bom Cada um com seus valores Isso é bom Cada um no seu lugar Cada um no seu quadrado Cada um na sua linha Cada um no seu gingado Sua escola e fantasia Cada um com o seu santo Seu axé Seu olorum Cada um com o seu encanto E todos somos cada um Chega Chega pro lado de cá Vem samba Isso é bom Isso é bom É gente da gente De todo lugar Isso é bom Bate na palma Dá mão pra afirmar Isso é bom Tem samba novo no ar Tem samba novo Chega pro lado de cá Vem samba Isso é bom É gente da gente De todo lugar Isso é bom Bate na palma Dá mão pra afirmar Isso é bom Tem samba novo no ar